E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de Novo Nara aqui trazendo pra vocês dessa vez uma coisa bem diferente dessa vez eu experimentei fazer uma compra na Wish eu lembro que comprei um monte de bugiganga só que eu comprei lá em dezembro de 2019 veio chegar hoje em março de 2020 levou um tempinho pra chegar e eu não consigo lembrar o que eu comprei certo? Então eu resolvi aqui trazer e abrir com vocês, pra gente enxeretar o que que veio nessas peripécias, foi entregue o produto, então quer dizer que a Wish entrega porém, vamos ver qual a qualidade desses produtos mas antes, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu joinha deixar aquele like maroto comentário, pra estimular a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, certo? Sem mais delongas, vamos lá eu vou abrir esse primeiro aqui que tá me chamando mais atenção, porque tem uma tomada, repare tem uma tomada pra fora vamos abrir o que que será? Eu não consigo me lembrar qual que é a minha compra e... ah, agora eu já sei o que que é ó, certo isso aqui é o seguinte esse aqui você põe na tomada e ó lá elétron um alto mosquito e aí o que acontece essa resistência aqui ó, tem uma luzinha interna, certo? e aí ele promete, né matar o mosquito é como se fosse uma aquelas raquetes que a gente vê por aí o pessoal tem a raquetinha e deixou o mosquito electrocutado ele vai acender pelo que eu entendi ele acende uns LEDs que tem aqui atrás atraindo o mosquito ou o pneu longo e aí ele morre na na telinha que tem internamente bem bem interessante depois eu conto pra vocês se deu certo ou não certo? conto lá no Instagram vou deixar todo o detalhe dos produtos lá no Instagram vou deixar o Instagram aparecendo em algum cantinho aqui do vídeo pra vocês certo? vamos pro próximo o próximo produto a Wish eu achei interessante que a Wish ela entrega em um pacotão da Wish, né é que eu acabei abrindo o pacote e aí eu vi que tinha vários pacotinhos menores vamos e não quer abrir esse? boa dificuldade aê mas o que que é isso? ah isso aqui eu já sei o que que é me lembro disso isso aqui é uma ventosa repara uma super ventosa você prende e você desamassa o carro meu carro tá com um ovinho ele tá meio amassadinho e aí eu vou testar vamos ver se ela gruda bem eita gruda bem até demais na minha opinião bem interessante também bem agora tem os últimos dois pacotinhos vou abrir esse esse que tá mais fininho não tenho ideia do que seja que eu lembro mais ou menos dos pedidos opa vou fazer muita sujeira isso aqui abrindo abrindo o que que é isso aqui o que é isso? ah já sei o que que é isso aqui você coloca é um rastreador você vai fazer um rastreador rastreador de animais animais e afins vai ter vídeo desse produto aqui nem lembrado que eu tinha comprado ele mas eu vou fazer um videozinho falando sobre ele que eu achei bem interessante ele é um rastreador bluetooth entendeu? você coloca e depois você consegue rastrar com o celular depois eu vou falar muito dele e fazer um video dedicado a ele e por ultimo esse ultimo pacotinho aqui também tá fininho vamos descobrir o que que veio o que é isso? eu não faço ideia que seja isso tá tudo escrito em chinês tem uma esponjinha uma espécie de esponjinha aqui ó vamos abrir ele aqui pra gente ver melhor ele vem um produto stretch repair fluid ah eu acho que eu sei o que que é é pra você passar no carro né no carro e ele remove riscos os riscos da pintura do carro eu acho que é isso vou fazer um se for isso mesmo vou fazer um video aqui dedicado ao canal sobre isso aqui também porque é bem útil bem interessante e ele tem preços bem acessíveis lá na Wish certo pessoal? bem foram esses os produtinhos que eu comprei eu comprei de teste na Wish pra saber se eles entregavam e entregaram certo? então provavelmente eu vou fazer mais compras na Wish futuramente pra trazer aqui no canal e testar esses produtos bizarros que a Wish vende certo pessoal? se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir até agora valeu falou fui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui